Oi, oi pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais um videozinho aqui pro nosso canal. E, gente, o vídeo de hoje é uma coisa bem, assim, né, bem esperada. Assim, eu acredito que vocês não esperavam, mas era por mim mesmo, bem esperada mesmo. Eu já tava querendo até pra fazer isso. Gente, eu tô achando que a qualidade tá horrível do vídeo. Me perdoem, porque eu só consegui gravar agora à noite pra vocês. Já são sete horas, eu tô super atrasada pra chegar lá na loja. Mas, gente, acredito eu que vai dar tudo certo, né? Como tá com o título do vídeo, né, eu estarei fazendo uma surpresa pro meu amor. Porque, gente, a gente... Família tem que passar junto no Natal, né, gente? Isso já é de lei, a família passar juntinho. E, nesse Natal, a gente não conseguimos passar juntos. E o aniversário dele foi no dia 24, na véspera de Natal. Ele faz dia 24. E a gente não tava junto um pro outro, né? Então, não teve como fazer nada pra ele. Não teve como a gente abraçar, nem nada. Então, foi uma coisa bem difícil, bem limpeza. Mas, eu acredito que esse vídeo, eu acho que vai mudar completamente isso tudo. E o vídeo, não. Esse momento, sabe? Vai mudar completamente tudo mesmo do que vinha acontecendo. A gente ficamos afastados um do outro por conta desses problemas que eu tive aqui no Rio. Tive que vir de qualquer forma. Mas, é... É isso, gente. Eu acho que tem mais o que vem pra bem, né? Igual, eu cheguei no Rio, resolvi o que tinha que resolver. Consegui, graças ao meu bom Deus. Mas, é isso, gente. Estarei saindo agora pra ir na loja comprar as coisas pra fazer surpresa. Porque ele estará chegando hoje, madrugada. Eu vou deixar tudo preparado em algum canto que dá caso. Eu não sei aonde que eu vou fazer ainda. Mas, vou lá comprar as coisinhas. Gente, é 7 horas da noite. Olha a hora que eu tô saindo pra comprar. Nem sei se vai ter alguma coisa aberta ainda. Mas, acredito que sim. Porque em Rio de Janeiro, gente, dá mais agora. Final de ano, as lojas ficam abertas até mais tarde pra vender mesmo, né? Mas, é isso. Meu avô tá lá me esperando. Eu acho que ele já tá até lá, né? Me esperando pra poder... Ele vai me ajudar a gravar lá também, né? E vai me ajudar lá a fazer as coisas que tem que fazer. Vou levar as crianças pra casa da minha tia. Pra eu conseguir gravar melhor, tá bom? Já falei com ela. Ela aceitou. Ela vai ficar com ele, tá bom? Essa tia, gente, ela não tem nada a ver com o problema que aconteceu. Né? Porque, às vezes, você se pergunta... Ah, quem você já tá com a sua família? Porque, não. Essa tia minha é uma tia que ela não se trometeu em nada em nenhum momento. Então, assim, não tem o porquê de não deixar, sendo que não aconteceu nada entre ela. Mas é isso, gente. Vamos parar de enrolação. Estarei saindo agora de casa e vou gravar tudo, tudo pra vocês. E, meu amor, quero deixar esse recadinho pra você. Independente de tudo que já aconteceu, você lutou muito pela gente. Eu também já lutei muito por nós. E você conseguiu fazer esse amor voltar. Eu consegui fazer esse amor voltar. Eu não imaginava que, um dia, isso pudesse acontecer. Você, como pai dos meus filhos, meu primeiro marido, meu primeiro namorado, praticamente. Porque você foi meu namorado mesmo. O resto, eu fui tudo... Foi tudo palhaçado mesmo, né? Mas... É isso, gente. Estarei saindo de casa agora. E bora lá comigo, né? Espero que vocês assistam esse vídeo até o final. Já deixe seu like aí. Se inscreva aqui no canal. E vamos lá preparar a surpresinha pro meu amor. Olha só, gente. Esse songa-monga do Pedro ali e do Kevin. O carro já tá aqui na frente. Mas é isso. A qualidade tá péssima do vídeo. Mas, gente, me perdoem. Tá à noite, né? Eu não posso fazer nada. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto